Senhor Secretário de Estado, discutir não chega, é preciso tomar medidas porque todos os dias vão à falência inúmeras empresas e são perdidos milhares de emprego. E portanto até 2013 são 100 mil os que se vão perder. Combate a fraude e a evasão fiscal, com certeza há que melhorar a concorrência no setor. Agora, é necessário que todas as empresas pagam. Eu posso dizer que o que se passa com as bancadas da maioria e está revelado neste gráfico é que se trata de obstinação e preconceito. Aliás, basta ver, quem é que aumentou o IVA de 8% para 16%? O PSD. Aliás, o PSD depois foi para o Governo e teve que o descer para 12%. E agora, ultimamente, a prenda do aumento de 13% para 23%. Isto aqui é que é sensibilidade a um setor, isto é preconceito e achar que este setor não interessa para nada e portanto é um setor que merece uma taxa que não é competitiva e que vai levar simplesmente ao colapso do setor. E não podemos esperar que os senhores estudem, porque já deviam ter estudado, era há muito tempo.